28 comitês do Rio Grande do Sul lutam por constituinte exclusiva para realizar reforma política. Mais de 42 mil cartilhas foram distribuídas no Estado. Operação Viagem Segura do Fim de Semana dos Pais quer reduzir o número de acidentes registrados nos últimos anos. Festival em Nova Petrópolis promove intercâmbio de tradições. Boa tarde. Comitês populares organizam um plebiscito da reforma política marcado para setembro. A ideia de mudança ganhou força depois das manifestações de junho do ano passado. O projeto do governo federal, que modificava a forma de financiamento das campanhas e das coligações, entre outros temas, esbarrou no Congresso Nacional. Por isso, a população está sendo chamada para participar. No novo plebiscito, as cinco questões viraram uma. Ela quer saber se as pessoas são a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Em todo o país, a votação ocorre no período de 1º a 7 de setembro. A correlação de forças estabelecida, que se expressa no Congresso Nacional, não tem nada. Qualquer travada com a oportunidade de avanços mais substantivos em todas as outras reformas. A agrária, a educacional, a tributária e assim por diante. Estamos convencidos que precisamos mobilizar o povo para se engajar na luta pela reforma política, que nesse momento é central. E o plebiscito é uma das ferramentas importantes para essa mobilização. A votação ocorre apenas nas cidades que mantêm um comitê municipal. Até o momento, o Estado registra 28 comitês, com previsão de chegar a 35. O plebiscito ocorre em urnas manuais, organizadas pelos próprios comitês nas cidades. Para votar, é necessário o documento com foto. A votação que atinja mais do que 10% do eleitorado, seria uma votação realmente que deixaria absolutamente claro qual é o sentimento do povo brasileiro em relação às mudanças que as pesquisas já mostram. Cada comitê divulgará os locais horários para votação. O Rio Grande do Sul tem sido divulgada desde dezembro do ano passado. Mais de 42 mil cartilhas sobre o assunto foram distribuídas, mas ainda há desconhecimento sobre o tema. Sei o que é, mas nem sei sobre qual plebiscito vai ser. Nem o tema não sei dessa vez. O pessoal quer se envolver com a política, mas ninguém na hora mesmo, ninguém está sabendo, que nem esse plebiscito, eu nem estava sabendo. Esta é a hora de descer da arquibancada e entrar em campo. Neste jogo, não basta ser torcedor. Neste jogo, tem que vestir a camiseta, entrar em campo e ainda olhar para jogar. Para popularizar o tema, é preciso a ajuda de voluntários. Os comitês municipais podem ser formados por qualquer pessoa com interesse em fazer essa discussão política. O Ministério Público está vendo no início da tarde desta sexta-feira as explicações das cooperativas PIA e Santa Clara sobre a descoberta de álcool etílico em produtos lácteos das duas empresas gaúchas. As audiências separadas irão ocorrer na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Fiscalizações rotineiras realizadas pelo Ministério da Agricultura em amostra de leite cru, constataram a adição de álcool em lotes de leite e requeijão. Os resultados desses exames são contestados pelas duas cooperativas. A 31ª edição da Operação Viagem Segura começou na madrugada desta sexta-feira. O final de semana dos pais é o segundo mais violento do ano, ficando atrás apenas do final de semana do Dia das Mães. Os órgãos de trânsito e instituições parceiras esperam maior movimento nas estradas em razão do final de semana de Dia dos Pais. Em novembro de 2011, a primeira edição da Operação Viagem Segura, nós espelhamos ela na Balada Segura, procurando desenvolver uma ação integrada e contínua entre os órgãos de trânsito para executar a fiscalização durante os feriados prolongados nas rodovias do Estado, para que a gente pudesse reduzir a acidentalidade, porque ela se mostrava com índices muito acima dos finais de semana normais. O diretor orienta os motoristas quanto aos cuidados a serem observados nas viagens. Não exceder o limite de velocidade, respeitar a sinalização, cumprindo as velocidades, não executar ultrapassagem em locais proibidos e mesmo nos locais permitidos, fazê-la somente quando o condutor tiver segurança para fazer isso. Uso dos equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, inclusive nos bancos traseiros, capacete com a viseira baixada para os motociclistas, não dirigir falando ao celular, ingestão de bebida alcoólica nem antes nem durante a viagem, só depois que estiver descansando. Então, são as recomendações que a gente faz, além da manutenção do veículo adequada, ver se os pneus estão em dia, calibrados, com balanceamento em dia, a geometria do veículo em dia. Manual vai ajudar a combater discriminação de gênero.